Mônica Bergamo, movimentação de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, cria desconfiança em bolsonaristas. É curioso, né, Mônica? Especialmente no primeiro ano de governo, o Tarcísio andou dando uns sinais meio cruzados, né? Você não sabia exatamente em que canoa estava o pé dele. E aí, o que você apurou pra gente? Bom dia, Mônica. Pois é, o fogo no parquinho de novo ali, né? O Miguel, vamos falar um pouquinho de política hoje. Hoje, há uma desconfiança dentro de um grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteja se tentando criar no Brasil, o que eles chamam, ou que muitas pessoas têm chamado, inclusive no PT, o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Quer dizer, você tem uma direita que seria mais civilizada, uma direita que seria, como os próprios bolsonaristas falam, limpinha, né? Que pra disputar com o Lula em 2026 e tirar o Bolsonaro da jogada, tirando com ele a rejeição toda que ele sofre. Então, essa aproximação, né, agora, recente, não é recente, mas que ficou mais clara, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freita, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente com o Alexandre de Moraes, com os chamados investidores na Faria Lima, com formadores de opinião. Recentemente, ele jantou na casa do Luciano Huck com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e alguns empresários. Toda essa movimentação tem incomodado esse grupo mais próximo do ex-presidente, né? Ela evidenciaria que o governador é a aposta desses setores pra concorrer à presidência contra o Lula em 2026. E quais seriam as principais razões da contrariedade, ô Megali? A principal delas é que o movimento, esse movimento, deixa implícito que o Bolsonaro é definitivamente carta fora do baralho pra 2026. Quando isso fica claro, é óbvio que a liderança dele fica esvaziada, né? Então, o ex-presidente tá inelegível, mas insiste na tecla de que a sua inelegibilidade pode ser revertida no Tribunal Superior Eleitoral. Então, os seus aliados acham que o Tarcísio deveria estar empenhado em atuar nas Cortes Superiores, não pra o Bolsonaro não ser preso, ou pra o Bolsonaro não se livrar de processos criminais, mas sim pra que ele volte a ser elegível, pra que a inelegibilidade dele seja revertida, né? E essas coisas que estavam um pouco em bastidor, agora elas ficaram bem explícitas, porque os filhos do ex-presidente Megali foram pras redes e, sem citar o Tarcísio, falaram coisas do tipo aqui, ó, o Carlos Bolsonaro fala que qualquer movimento que exclua a possibilidade de Bolsonaro de concorrer à futura disputa eleitoral, usando sua imagem e não for desmentido. É um pouco confuso o texto aqui, mas eu tô lendo, tá? Por nenhum suposto beneficiário... Confuso? Do Carlos Bolsonaro, não, deve haver algum engano, Mônica, tem certeza que é dele? Mas você sabe que os textos do Carlos Bolsonaro, ele criou todo um estilo próprio, né? Ele criou, não, é sério, só que a gente lê, então fica aquela confusão toda, mas no final você entende o que ele quis dizer, Megali, ó, você vai entender aqui o que ele quis dizer. Vai. Fica confuso, mas você vai entender. Ele fala assim, ó, qualquer movimento que exclua a possibilidade de Jair Bolsonaro de concorrer à futura disputa eleitoral, usando sua imagem do presidente e não for desmentido por nenhum suposto beneficiário, desconfie, pois fica claro que o único interesse deste é alavancamento pessoal e não de um movimento realista, mas oportunista. Repito, qualquer um, o movimento somente tem a intenção de visivelmente enfraquecer o capitão. Resume aí, Megali, pra mim. Ué, qualquer um que queira tomar o lugar de Bolsonaro excluindo este da disputa Mas usando a sua imagem, mas usando a sua imagem. Na verdade, tá lá promovendo a sua própria imagem e deve, portanto, ser descartado. Mas eu acho engraçado o que ele escreve. Repito. Tá escrito, você não precisa repetir. É, é rima no final. Acho que foi pra introduzir a rima ali. É, é isso. É que ele fala aqui, né, que ele fala de concorrer à futura disputa eleitoral. Bom, mas enfim. E quando ele fala, repito, qualquer um, ele se refere, obviamente, a quem? Quando ele fala qualquer um, ou seja, não existe intocável. Esse que era o governador de São Paulo, que é quem tem mais poder hoje dentro do grupo deles, né? Porque tem o governo de São Paulo na mão. Também o Eduardo Bolsonaro foi pro Instagram e falou assim, ó. Ele botou uma foto porque tem sido feitas enquetes, né? Quem você acha que deve ser o candidato? Michele, Tarcísio, Zema, Caiado e etc. E ele colocou uma foto que tem assim, quem é, você acha que deve ser o candidato? E só tem fotos do Bolsonaro. Daí ele coloca a seguinte legenda. Dois anos antes da eleição e o descondenado Lula estava preso e inelegível. Enquanto houver a possibilidade de reverter a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, ele é o meu pré-candidato. Daí ele fala que essas enquetes que estão sendo feitas sobre possíveis herdeiros, né? Que poderiam disputar a presidência, como por exemplo o Tarcísio, ou mesmo a madrasta deles, a Michele, ele diz aqui, é sinal de que querem realmente enterrar a possibilidade da candidatura do Bolsonaro. Aí ele fala aquela palavra de ordem, não parar, não precipitar, não retroceder. Então, ah, Megali, ah, nesses diálogos todos que o Tarcísio tem tido, especialmente no Supremo, especialmente com o Alexandre, especialmente com esse jantar do Luciano, por ser da Globo, com investidores da Faria Lima, há uma desconfiança de que haja um movimento já de turbinar uma candidatura do Tarcísio. A gente sabe muito bem que no Brasil a campanha não começa quando começa a campanha de televisão, começa muito antes. As costuras, os acordos, os diálogos, os apoios, né? Então, há um desconforto muito grande. E, inclusive, no PT, que fala, já tem falado isso, de que está havendo ali um desembarque do Lula já, inclusive por parte de magistrados, que estariam mais, que teriam um diálogo bom com o Lula, mas que estaria havendo um desembarque rumo ao Tarcísio. Então, há reações, reações óbvias aí. E esse é o fogo no parquinho do momento, Megali. Essas mensagens foram postadas agora. E nos bastidores, a coisa está pegando fogo. O Tarcísio tomou atitudes, desde que assumiu o governo de São Paulo, que são, na verdade, elas são muito básicas, né? São apenas civilizatórias. Quando aconteceu uma tragédia no litoral norte, ele foi lá e deu entrevista ao lado do presidente da República, ao lado do prefeito de São Sebastião. Era o momento de você demonstrar ali alguma união. Depois ele participou também de um evento. Esse foi mais difícil de gerir pelo bolsonarismo. Porque lembra, Mônica, no evento do lançamento do projeto do túnel entre Santos e Guarujá? É uma parceria do governo federal com o governo estadual. E o Lula foi lá e fez piada, lembrou que o Tarcísio trabalhou no DENIT na época da Dilma. Os dois se cumprimentarem, muita risada e troca de afagos e aquilo. O bolsonarismo, ele é, por definição, sectarista, né? Ele não aceita esse tipo de movimento, ainda que civilizatório. Aliás, talvez por ser civilizatório. E pra você cair em desgraça no bolsonarismo, não precisa muito, né? É um tweet do Carluxo. Mas, né, Megal, a gente tem que ver que a situação aqui é uma disputa mais sutil e com indiretas. Eles não colocam o nome do Tarcísio. Por quê? Uma coisa é você atirar contra o Bibiano, que era ministro, demissível, tanto que foi demitido. Contra a Joyce Hasselman, que era uma parlamentar. Outra coisa é contra o governador de São Paulo, que tem um poder que a gente sabe qual é. É muito grande. Então, é um jogo mais sutil, né? Apesar de não ter muita sutileza nessas mensagens que eu li aqui, mas você vê que não citam o nome do Tarcísio, né? Mas, ô Megali, a coisa tá tão enrolada hoje em dia, né? Que você veja, o Tarcísio tem sido muito atacado nos bastidores, né? Por bolsonaristas raiz, porque não tem espaço no governo. Mas, se você pegar a política, por exemplo, dele pra polícia, é totalmente bolsonarista, né? Faz jus aí ao fato de ele pertencer a esse grupo, né? Todo o discurso, falar contra câmaras corporais, enfim, não tomar nenhuma atitude quando você tem muitas mortes pela polícia. Então, ele é totalmente bolsonarista nesse sentido. E eu tô falando que a coisa tá tão...